O deputado chegou? Não, então vai dar pra gente conversar pelo menos uns oito minutinhos com ele. Vamos colocar na tela já. Deputado Major Vitor Hugo. Deputado, bom dia! Bom dia, Fábio. Prazer estar aqui novamente conversando com você. Prazer em recebê-lo. Nós estamos conversando com o deputado... Sempre uma oportunidade de aprender contigo, né? Aqui a gente tá pra ouvir. Deputado Vitor Hugo, deputado federal do PSL de Goiás. Deputado, hoje o negócio tá pegando fogo aí. Fábio, conta pra gente, por favor, como é que andam as coisas em Brasília. É, rapaz, hoje tá uma correria grande, porque além do general Pazuello na CPI, lá no Senado... E eu tô assistindo aqui, tô vendo que ele tá muito seguro, tá fazendo uma defesa clara da sua gestão... E também do nosso governo Bolsonaro. Tudo aquilo que foi decidido por ele naquele momento. Nos momentos, inclusive, de grande incerteza, né? Não só para o nosso governo federal, mas para os governos estaduais, municipais e para todos os gestores do mundo. Essa pandemia é algo inusitado, inesperado e cujas soluções serão julgadas posteriormente. Nós estamos agora no meio da guerra. E eu tô achando que ele tá se havendo muito bem. Ao mesmo tempo, temos outros ministros de Estado aqui, na Câmara dos Deputados. Eu tava agora ali na Comissão de Fiscalização e Controle. Junto com o general Heleno, que foi convidado pra falar um pouco sobre a atuação do GSI, né? Do seu ministério. Temos o chanceler nosso, Carlos França, também, na Comissão de Seguridade Social e Família. E estamos aí no meio do fogo cruzado, com vários temas importantes pra serem discutidos. Geração distribuída, né? Questão da energia solar. Já aprovamos o licenciamento ambiental nas semanas anteriores. Vamos votar a medida provisória da privatização, capitalização da Eletrobras. Precisamos votar também a privatização dos Correios. Reforma administrativa, reforma tributária. Então, isso é aquilo que você bem conhece aqui, as confusões e também as articulações pra aprovação das matérias aqui na Câmara. Bom, aproveitar, então, que eu tô conversando com o senhor, o senhor foi líder do governo, o senhor tem uma aproximação com o presidente e com o governo, etc. Eu vou perguntar pro senhor. Eu tenho feito uma crítica à CPI, essa CPI do Covid. A gente chama ela aqui, carinhosamente, de CPI do papai, né? Que é o Bob Pai investigando o Bob Filho, né? Eu tenho feito uma crítica, porque eu acho que se a CPI quisesse, de fato, contribuir para o país, seria muito bem-vindo, era saber onde que foi gasto o dinheiro, né? O dinheiro que foi esparramado pelo Brasil, saber onde foi gasto. Se foi gasto positivamente, que bom, parabéns. Mas saber os desvios, onde foi gasto o dinheiro. Mas não, fica nessa discussão política. Qual é a visão do senhor dessa CPI do papai? Olha, eu vou dizer, Fábio, que você tem total razão, né? Primeiro, a CPI foi criada a partir de uma determinação do Supremo Tribunal Federal que invadiu a competência do presidente do Congresso, o presidente do Senado Federal, que avaliava naquele momento que não era nem oportuno, nem conveniente criar uma CPI. Mas, ainda assim, o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, no contexto até de outras decisões que o Supremo tem tomado e que tem invadido competências dos demais poderes, como a invalidação de parte de decreto do nosso presidente no que diz respeito às armas, como o impedimento que o Supremo Tribunal Federal causou ou determinou ao presidente nomear o delegado-geral da Polícia Federal, e tantas outras decisões, né? A prisão do deputado Daniel Silveira, que nós fizemos a defesa ontem no Conselho de Ética. Então, vejo que, nesse contexto, a CPI foi criada por determinação do Supremo e a gente vê uma atuação extremamente politizada, né? Senadores de oposição, ou o que se dizem independentes, querendo palco para eleições futuras. O ano que vem está aí, alguns vão querer ser governadores, outros vão querer ir para a reeleição, outros querem apoiar outros candidatos a presidente da República e eles estão aproveitando o palco para isso. Mas não há nenhuma viabilidade real, jurídica ou mesmo até política em função da base que o nosso presidente construiu dessa CPI redondar em algo diferente do que uma grande, sei lá, uma grande pizza da oposição. Porque o governo federal fez tudo, né? O governo federal descentralizou, como você falou também, bilhões e bilhões de reais. Nós votamos um dia aqui, o ano passado, mais de 233 bilhões de reais sendo descentralizados para estados e municípios num único dia. E onde está esse recurso? Tem até, eu convido você que está nos assistindo aí, coloca no Google, localiza a SUS, você vai ver uma série de painéis lá, dentre eles sobre vacinômetro, quanto de recurso foi descentralizado, você consegue ver até o número da conta e quanto tem em cada conta do seu estado ou município que foi transferido da União para os fundos de saúde. E a questão que a gente fala é por que tem dinheiro transferido ano passado ainda não gasto por estados e municípios? A mesma pergunta que nós fazemos agora também, por que se nós já distribuímos, se o governo federal já distribuiu quase 90 milhões de doses de vacina, por que somente 54 milhões foram aplicadas? Onde estão esses outros 40 milhões e quase 40 milhões de vacinas que foram distribuídas e ainda não foram aplicadas? Eu imagino que tem um gap de, lógico, um tempo entre a aplicação e o Ministério da Saúde receber a informação, mas não pode ser de quase 40 milhões de vacinas. Então tem muitos milhões de vacinas já distribuídas para estados e municípios e ainda não aplicadas em você, que está esperando, em nós todos, que estamos esperando chegar a vez na fila para tomar a vacina. Vamos lá, Robson, entra aí para fazer a pergunta. Deputado Vitor Hugo, bem-vindo. Prazer em receber novamente aqui na nossa programação. Deputado, já perguntar, né, que a mídia, principalmente a grande massa, estão batendo muito agora falando sobre isso em questão do ministro Ricardo Salles e até saiu a informação de que ele está em Brasília para se reunir com o presidente Bolsonaro. Está com o presidente agora, né? Exato, é, chegou aqui para a gente agora. Então eu pergunto, o que está acontecendo aí? Por que estão batendo desse jeito? Você sabe antecipar alguma coisa para a gente? Robson, bom dia. Bom, eu também, como todo mundo, né, fui surpreendido hoje pela manhã com essa notícia. Não tenho maiores informações. Estava aqui mergulhado nas comissões aqui da Câmara, com a presença do general Helene, também do nosso chanceler. Vou acompanhar ao longo do dia a evolução. Então, eu sei que já existia, né, existe um embate do ministro com pelo menos um delegado da Polícia Federal, que é aquele delegado Saraiva, que veio aqui na Câmara, inclusive, veio virtualmente, vamos dizer, tratar sobre uma questão de madeireiras no Pará. Ele que era superintendente do Amazonas e, normalmente, os superintendentes da Polícia Federal não assumem inquéritos, né, estão numa função de gestão. E depois houve várias decisões judiciais invalidando a apreensão que foi feita lá no Pará pelo delegado Saraiva. E o contexto que eu sei da história, né, vinha até esse momento, né? Eu não sei se essa operação tem ligação ou não com o anterior, se diz respeito à mesma, mas nós vamos acompanhar ao longo do dia para saber os maiores desdobramentos. Bom, deputado, uma última pergunta que a gente já fez aqui para um bocado de gente que passou aqui. Ninguém respondeu para a gente. Vamos ver se o Vitor Hugo responde. Para onde o Bolsonaro vai? Qual partido que ele vai, deputado? Rapaz, essa aí é a pergunta de 10 milhões de dólares. Isso aí, ninguém sabe ainda, Fábio. E a gente está acompanhando com grande apreensão também, né, porque nós vamos para o mesmo partido que o presidente for. O PRTB me parece que houve aí uma, já uma, sei lá, uma certa decisão de que não vai ser o PRTB. O PSL também acabou, que seria uma boa opção na minha visão, mas acabou diante das mudanças que o presidente gostaria de fazer, que eu acho que são todas corretas, né, algumas pessoas que criticaram demais, se afastaram demais do governo. Então, acho que até politicamente para essas pessoas, deputados e tal, seria difícil encontrar um espaço no partido do presidente, seja ele qual for, inclusive neles, no PSL, que é o que eles estão nesse momento. Mas, como a cúpula do PSL não avançou nessas tratativas para ocupar, arranjar, arrumar espaços em outros partidos para esses deputados, o que aconteceu é que o PSL também está deixando de ser uma opção para o presidente. E aí nós temos aí democracia cristã, PSC, patriotas, e até partidos maiores aí, talvez o próprio PP, como opções. Eu sinto, Fábio e Diogo, desculpa. Robson. Robson, desculpa, Robson. Eu sinto que existe uma pressa por parte do presidente para que ele defina isso, acho que é algo que está o angustiando, assim como todos nós, mas ele também tem que tomar essa decisão com muita cautela, com muita precaução, porque, no fundo, não é só a eleição dele, né, nós estamos falando do futuro do país, que nós que somos patriotas, cristãos, que confiamos no presidente honesto, conservador, nós queremos a reeleição do presidente, então, acreditamos que o futuro do Brasil dependa também dessa reeleição. Então, é importante que ele escolha com muito cuidado, porque a eleição também pode estar, pode certamente depender dessa definição. Deputado, obrigado por mais uma vez nos atender. Tá bom, Fábio, eu agradeço, eu peço desculpas aqui, eu estava nessa correria, e eu estava numa outra, numa videoconferência, que se eu saísse ia ter problema. Mas eu agradeço o espaço, eu estou à disposição sempre, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL de Goiás, Major Vitor Hugo. Parabéns aí pelo PSL de Goiás.